O assunto ainda é diversão. Já começou o encontro Dança em Redes, que vai até quinta da próxima semana, com muitas apresentações e oficinas para profissionais e até quem pensa em seguir essa carreira. Essa é a segunda edição do Dança em Redes, promovido pelo Nômades Grupo de Dança e pela Associação Cultural Criativa. Durante os seis dias de evento vão acontecer oficinas, mesas redondas e ensaios abertos e apresentações com companhias de dança do Brasil e de fora. E também uma rodada de negócios, contando com a presença de produtores culturais. É uma grande rede que se estabelece de cooperação, de colaborativismo, para que as pessoas possam buscar meios alternativos da dança sobreviver, da dança continuar subsistindo com qualidade, com condições de manter essa cadeia funcionando com tudo que ela depende. O evento começou com uma oficina de dança moderna, realizada pela Escola Contemporânea de Dança, dentro do projeto da 10ª Jornada de Dança da Bahia. A proposta é se discutir a arte e a pedagogia, incentivando a prática, pesquisa junto a alunos, professores e artistas, dentro dos princípios básicos da dança moderna. Nós temos mais de 1.500 alunos que passaram por esse processo dessa oficina e ela visa exatamente trazer para os professores, uma oficina para professores, e trazer informações sobre esse trabalho mais, digamos assim, mais aberto em relação à dança, um trabalho mais criativo, para que esses professores depois possam utilizar isso no seu dia a dia, com seus alunos, nas suas tarefas diárias. A Warla é professora de dança em Goiânia há 12 anos e acredita que o encontro é uma grande oportunidade de intercâmbio de conhecimentos e divulgação da dança goiana para fora do Estado. Abre vários canais de estudo, de investigação e de continuidade, mantendo o desejo pela dança e ampliando a segurança nesse lugar profissional, da gente atuar como profissional da dança. O Dança em Redes vai até 21 de junho, então vale a pena participar e conferir.